Konichiwa Matai um Um mais acho que site Eu toquei, vamos, clear Matai outro Um Que 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 coisa é isso, merda! Que coisa é isso, merda! Que coisa é isso! Eu matei um Vainho, vainho, vainho rápido Matai um meio um meio Matei O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não consegui ir aqui Há a killa do OneRamp Há a killa do OneRamp Há a killa do OneRamp Devemos a killa do OneRamp Há ah 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 Obrigado.